Eu vou fazer as terminadas. O que é isso? Eu não sei, eu vim ver, velho! Atenção, capacidade defensiva não conhecida. Patrões de dissipação de calor podem indicar a capacidade de abertura ionic ou a capacidade de avaliação de estelar. Nós realmente não sabemos o que estamos lidando aqui, comandante. Segundo as circunstâncias, poderíamos contactar o Grandmaster Kai para a aprovação de exterminados de emergência. Hmm... Solicitar exterminados de emergencial. Levará o tempo e constatará a estilo de Titã. Mano, Titã já me odeia, né? Eu acho que das situações que estão aqui, a gente poderia solicitar exterminados. Abrir fogo, a nave corre perigo, velho. Tá louco? O importante é que o exterminado já limpa tudo para mim, velho. Comandante normais, irei usar exterminados em último caso. Vou explodir, foda-se. Cara, mas tá errado. Não tá errado, velho. Não tá errado, cara. Não tá errado, mano. Tem que explodir tudo. Resolve todo problema, cara. Me mostra um problema do universo de 40k que não consegue ser resolvido com exterminados. Me fala aí. Por favor. Eu quero listados problemas que eu não consigo resolver com exterminados. Certeza que não tem nenhum que eu não consiga. Eu acho que em cima do cavaleiro a gente não vai fazer nada, na verdade. Só vai chegar lá e vai falar que algum se machucou e abraço. Será que abrir fogo que você não vai ficar preso? Será que eu vou ficar preso, velho? É verdade, é melhor. Eu acho que o jogo vai deixar preso aqui até vim exterminados, é verdade. É verdade, o Felipe tem um ponto. Vamos abrir fogo. Baterias bélicas com avarias... inativas... Ainda posso andar, né? É... Lá vem o grande mestre, encheu o saco. Lá vem. Lá vem. Lá lá. Até travou. Não quero nem ver esse cara. Eu tenho que começar com seu ordenador exterminatus. Às vezes, nós devemos pensar o que não pensamos. Como é a perda e a responsabilidade do Ordo Malleus. Não pense que isso é uma falha. Mas lembre-se que o preço de essas decisões é pesado, e não é uma que ser fechada. Commander... Eu trouxe uma notícia complicada. Uma toda a pesquisa inquisitorial de pesquisa foi aflada com uma infecção psíquica mucoid enquanto procurando evidência para esse Morbus theory. A infecção spread rapidamente, throughout their ship, e ao tempo que os irmãos chegaram, foi necessário para purgar todas as mãos. A psíquic assault on the Inquisition? Grandmaster, nós não podíamos ter esperado. At ease, Hector. O dano foi contenteado. Eu suspeito que isso não foi um ataque direto, mas uma reação defensiva contra a sua intrusion. No interesse da cautela, Eu estou restritando o uso de Prognosticars no seu sector, até que nós possamos ser certos de que eles são reconhecidas contra uma interferência psíquica. Commander, o que você diz? Eu soube o cavaleiro por algum tempo. Mandar a inquisitoria para investigar. Vá que eu ficarei em escolher por algum tempo, solicitar mais recursos. Sinceramente, eu estou quase solicitando mais recursos, cara, porque... Mano, eu estou sem prognosticar. Eu estou sem arsenal. Daqui a pouco eu não vou ter soldado, velho. Então, mandar cavaleiro tem um problema, porque você não consegue escolher os cavaleiros que podem ir para a missão. Aí, se ele estiver com o equipamento seu equipado, eles vão levar embora por sei lá quanto tempo, velho. Esse que é o foda. E a missão que eu vou ali agora é difícil, eu preciso fazer equipamentos. E eu não posso mandar a inquisitoria também, porque eu preciso dela para a missão. Não, se o caso eu tenho que fazer ela. A missão fica pronta. Ai, que situação de merda. Toda vez que esse cara vai falar comigo, nunca é uma notícia boa, velho. Uma desgraça, caramba. E aí, cavaleiros ou recursos? O que vocês acham que eu devo pedir? Acho que se eu pedir recursos, ele vai bloquear o arsenal, certeza. De novo. Então, a cruzada também tem um problema, né? Todos os feitos gloriosos não é pouca bosta, não, velho. É aquele objetivo bônus na missão. E 60 dias, velho, é complicado. Vai aparecer muita missão, velho. Eu não posso mandar a inquisitoria, Zoom. Falou, Gamino, boa noite pra você que já deve estar tarde aí, velho. Se eu mandar a inquisidora, não vai ter ninguém pra fazer a missão do portal, Zoom. Fora que eu fico sem pesquisa também. O que eu preciso pra acabar o jogo. Então, ó. Não é que a cruzada é complicada. É o que eu tô falando. A cruzada que tá falando ali, esses feitos gloriosos, é aquele objetivo bônus que aparece antes de cada missão. Então, sei lá, execute nove inimigos com corpo a corpo. Execute nove inimigos com ataca a distância. Vence a missão sem usar granada. Vence a missão sem tomar tanto de dano. Eu tenho que fazer todos esses. Independente do que for. Cavaleiro mesmo, então? Quero consenso aqui. Cavaleiro, todo mundo? Manda a gente. Cavaleiro. Ok, dois votos pra Cavaleiro. Precisamos de um consenso. A gente vai se foder muito isso aqui, mas vambora, velho. É, vai ser um desgaste de qualquer jeito isso aí, com certeza. Então, vamos mandar Cavaleiro, velho. Ah! Um homem de ação. Sim. Nós não devemos deixar heresia e afrontar qualquer coisa de nossas vidas. Eu vou enviar quais coordenças eu puder para que possa. Curso. O que você vai encontrar aqui, sem a nave? Marque minhas palavras. Essa afronta será feita com ação imediata. Ação. Eu estou enviando uma força de ataque do meu próprio irmão. Os Sordbearers, para te juntar. juntos, nós vamos purificar o sector e terminar esse trabalho. Uma força de ataque de ataque totalmente afetada será um grande abraço. Finalmente, parece que nós vamos ter o suporte que precisamos. Deixe-nos esperar que não esteja tão longe. Enfim... É que eu perdi o maior tempo naquela nave ali. Tinha tempo sobrando aqui, antes. Atenção, os guarda de morte do inimigo têm comprado o edicto. Os relatos sugerem que estão convergindo na armadura. Me engane, comandante. Eu ensino a esses traidores uma leitura. Análise. O navio do inimigo pode ser minimamente defendido. Uma contra-ofensiva é adicionada. Eu posso chegar na armadura. Encontre o Ektar e os seus knights para atacar o navio do inimigo. A nave correrá é extremo perigo. Evadir a nave inimiga. Três cavaleiros escorreram o perigo. Mandar Vakker para proteger o arsenal. Vakker e os três cavaleiros escorreram o perigo. Ignorar os invasores e recuar. Ah, que ótimo. Tá tudo na bosta aqui, mano. Extremo perigo e perigo. Que bom. Mano, cadê a opção de atirar? Tempo cair um pra cá. Ah, não tem mais. Tá inativo. Legal. Quase que eu não tive tempo de reconsertar ainda. Mandar Iktar para o arsenal. Extremo perigo. O que será que é extremo perigo? Tomar dois de dano em vez de um? Cara, vou mandar os cavaleiros, velho. Mas estou com medo do que eles vão enviar, velho. Eu só queria poder escolher nessas opções que cavaleiro eu quero mandar, velho. Mas eu não posso deixar a Vakker correr perigo. Eu preciso dela para a missão, velho. Aposta alta, ganha os altos. Nesse jogo eu duvido muito, ó. Eu não sei se tivesse um timer se eu estava fudido, velho. Estou muito tentado mandar ele para o arsenal, mas eu duvido que vai dar alguma coisa. Faz o cavaleiro, foda-se. Vai, vai embora, foda-se. Quero nem olhar quem que é, mano. H-Menon, Reverse, Kadon. Kadon acho que é o purificador. H-Menon tem outra classe dele e o Reverse também. Capricho da Fúria precisou de Darig, eu perdi. Eu perdi dois itens ainda. Be-leza. Be-leza. Não, beleza. Simplesmente foi deletar dois itens do meu arsenal aqui, velho. Por que adianta ter mandado os caras vir e fazer alguma coisa? Só a tristeza, mano. Legal que eu estou sem meu martelo de novo por 60 dias, porque... né? O Felipe foi sorteado de novo para ir na missão. Muito bom, velho. Isso daqui vai ser uma merda. Vai ser uma merda tamanha, velho. Eu vou embora, velho. Fica com esse daqui. Sem suporte também na missão, né? Que é muito legal. É, eu vou colocar você mesmo porque eu acho que vai ter... Juggernaut. Close Juggernaut, não. Dreadnought. Um número mais vamos lá. Um número de... Um número de... Um número mais razãoed é como uma merda. Olha... Um número mais razão. Um número, um número de... Um número mais razão para ir para aeis. Resistência, mas não ganha vida né Por isso que sua vida vai pra 27, que é muito bom Talvez eu mande o Sir Torras e o Zoom Nossa, eu uso o cajado, o bibliotecário E aí Mano, porque a gente só tem 5 de PD, acho que vou trocar essa armadura Para armadura energética da PD, porque não dá pra ficar só com isso Aí eu posso fazer aqui é aprimorar, não travar E eu pego esse aqui que dá mais 2 PD máximo, que aí você tem bastante negócio para dar pontuação para os outros Aí aqui, deixa eu ver quem Como é que tem as habilidades suas mesmo? Essa classe que achei meio meia, não sei se... Você fica legal não, pera, deixa eu fazer o porteiro aqui E aí 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 Provavelmente vai ter que ser o interceptador, mas o interceptador é a melhor classe de dano Esse aqui tá usando a labarda né, acho que é a labarda que dá parry né Ah tá, se mover pra perto tem chance de atacar, quando executar ganha mais um PA adicional Ahn Poderia melhorar esse daqui, mas eu preciso muito dessa semente para fazer a pesquisa depois Mas eu posso fazer Essa daqui Não sei não, eu gasta 2 Eu gasto 7 para pesquisa Esquece Fica com esse daqui Fica com esse daqui Que o zoom dá dano nas magias dele né Então ele não precisa disso aí Aqui tem que ser a outra armadura que dá PD Mas que é a que ele tá usando né Eu acho, não Imune a exaurimento Imune a pestilence também interessante Dá para fazer esse aprimoramento de equipamento passivo E isso aqui não dá para fazer PV máximo Aí então Não pode ficar com isso daí mesmo vai Sem suporte vai ser foda fazer essa missão Foda num nível Que não tá escrito Mas eu vou até colocar aqui seu negócio de Enquipamento para não servir o crânio de cura Porque eu não tenho nada além disso de cura Não tenho nem meus tratagemas para usar cura É isso cara, é o time que eu posso levar Porque boa parte da minha galera foi embora né Por razões de o grande mestre só atrapalhar a missão Eu acho que o final bom desse jogo aqui é realmente os caras de Nerva você ganhar Invoca o demônio e o Império morre Esse é o final bom que eu gosto de pensar desse jogo aqui Já que o grande mestre só sabe me atrapalhar Não importa o que ele faça Até quando ele me dá boas notícias eu me ferro no final Então... O final bom para mim é quando a gente perde da game over da campanha Aí eu vou tomar isso como final bom Eu vou nem tentar de novo Muito estranha esse grande mestre aqui Muito estranha esse grande mestre aqui Muito estranha esse grande mestre aqui A chatice do caralho Calamity beckons O crânio de noctilis noctilis lume antes de mim O peso O peso O peso O peso Hector Tenha confiança em seu poder Inquisitor O deus do deus não tem o peso Não 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 ainda Não Quero Vamos ver se ele não tem então Onde que está esse portal? Nossa, está perto hein, se for para cá Aqui Se der para ignorar os reforços que eu fiz outra vez Seria muito bom Cobas Se der para levar Comece Me deus Me deus Vamos Tratando Orang O Brasil Me Minha Eu Me 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 Minha blade é sua. Seja os tênticos. Eu concordo. Eu vou concordo. . 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 Aparentemente não acertou o outro lá atrás. Maravilha. Aí vem você. Aqui. Você está sendo acertado, não é? Ok. Você pode recarregar, se quiser. De vez em quando. Com haste! O que? Isso não tinha antes não. Aí é chato, hein? Nossa, que combo, cara. Que combo apenas. Quatro plantas, velho. Cinco plantas. O imperador lua nosso caminho. Vou ter que gastar aqui, cara. Essas plantas dá muito dano. Que isso? Por que que explodiu algum aquilo lá embaixo, cara? Nem quem pegava ali. Meio ruim. Eu sou o seu. Você está sendo acertado. O que é o seu? O que? É demoníaco esse negócio aqui? Apenas o seu. Você vai dar tiro de apoio se você atirar, né? Apenas o fogo. Apenas o fogo! Apenas o fogo. O fogo. Apenas o fogo. Apenas o fogo. Apenas o fogo. Apenas o fogo. O fogo. O fogo. O fogo. Apenas o fogo. Apenas o fogo. Glória a Xiphoffs. Mova de agora. Nós escravamos a escuridão! Eu estou aqui para o Senhor! Pegue minha posição! Dependendo do que vier ali. Eu vou ficar muito longe dos inimigos. Vem para cá, depois eu vejo onde eu vou. A gente nem matou, a gente estava só brincando. Fora que a batalha deu um bug no meio e a gente saiu. Pegue minha posição. As chamas serão minha proteção. Deve ser. Cuidem as minhas deus e deus. Minha espalha é sua. Um cara... orgânico. Você conhece isso? Aqui! Isso, come on! Eu estou aqui mesmo! Antes que eles atirem em mim com isso. Desculpe minha glória! Capoe minha glória! Eu estou aqui. Eu estou aqui. Nós eles atirem por um lugar aqui... E temos um colher. Ou não também. Acho que não dá para voltar. O que eu quero? Você esteja deus? Obrigado você! Em um instante! Recupera o ponto, recupera o ponto! Sim, vamos lá! Em seu serviço! Em uma vez! Estou concentrando! O rapaz, deixa eu ver se dois pontos dá! Ele está com... Dois de armadura, dá para dar um tapa, eu vou precisar de dois pontos... Ele tem que bater duas ou três vezes, né? Então é isso que serve! Vamos lá! Um tap! Ahn... Um tap! Um tap! Executar! Estou bem, seu corpo! Isso deveria ser valeu! A finalidade! Está sem munição senhora! Está sem munição senhora! Estão armados e prontos! Com prazer! Tive um! Apenas o Império! Aparentemente daqui, só que você alcança! Estão aí pra cá! Estão aí pra cá! E acabou! Isso vai ser feito! Tome! Boa galera! Boa, boa, boa! Seguindo nosso rumo agora, é pra cá! O que vem pra mim agora ainda? O que vem pra mim agora ainda? Só caralha! Meu chapéu, vai dormir um pouco Jogo, descansa ai de me fuder velho Cara, mesma coisa cara, todo turno mano Se parar de sumir as barras de vidro agradeceria Poxa, eu consigo pular daqui e pra cá, mas não consigo pular daqui e pra cá Ué Agora foi Eu gostaria de parar aqui depois Eu vou banir esse bicho que ele demônico, só confirmar se ele é demônico Eu estou aqui para dizer Demoníaco Sim Se você insistir Vá de réticos satanás Vá de réticos satanás Você está em um relacionamento abusivo com o Chaos Gate Eu estou tão abusivo desse relacionamento que estou quase conseguindo jogar Chaos Banner Você viu o nível que eu estou neste momento Ok Ok Aí Esse bicho aqui como é que eu vou fazer Aqui acho que é só dar um Uma cajadada Que susto Não faz isso comigo Não faz esse jogo de câmera Se você faz esse jogo de câmera é só para eu ter um infarto Não faça isso Queria pegar os 3 ali na TPS time Aqui O que? Dá um tiro nesse Rapaz aqui Totalmente intencional Isso que eu fiz agora Ok Gostei disso aqui E Shazam Você foi julgada Uh Satisfação aspira De fazer as coisas que dão certo Sai Não tem que sair 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 Agora vamos ver o que vai vir desse reforço ai Agora vamos ver o que vai vir desse reforço ai Tomei de me aproximar muito porque... Né? Tô do lado do portal já Não tem que sair Estão esperando Eu vou carregar agora, tem que deixar eles virem mesmo, tudo me livre Se possível eu gostaria de fazer eles virem aonde tem mais um lugar Eu já estava planejando isso, isso deveria ser valeu, eu posso carregar quando pronto Eu acho que ele vai parar de eu defender Por um tequinho Lá vem O que você ganhou, amiguinho? Não consegui ver o que você ganhou porque as vezes o rodo sobe Mais defensores, ai que maravilha Delmar, at your service Unleash me, here As you will O que é isso? Estou atingindo agora Estou atingindo agora Totalmente intencional Deixe-me atingir novamente 10 Hum Talvez de tempo era para atoldar ele Você está com quem mata agora? 8? Cada tiro está atirando 2 Mais mesmo que atordou e ele não dará para executar ele agora Ele não dará só um tiro Não da para executar por causa do cara que está ali atrás Eu acho que é verdade. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Aqui! Pelo menos! Não vamos passar! Você está pronto? Caralho! Alcança? Porra? Slyther! Muitas milícias de Plague. Três milícias. Quatro milícias. Correção. Amém! Eu estou aqui para servir. Se você der um tiro, você acaba matando ele. Estou pronto. Como você manda. Não pode mais aparar, né. Não tem braço? Não tem braço? Estão atordoada. Vai de base Você tem disparo de apoio Deixa eu atirar aqui Então atira aqui Assim como você tem disparo de apoio Eu sei que o Heurin também tem Aqui A gente pega com você aqui agora Atira Boa, recarregou automático, maravilha Ele está com quatro pontos de armadura ainda Dois 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 Um Dois 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 Minha ação é você! Estou concentrando! O que é você? O que é isso? Volte ao seu próprio mestre! O que é conquista? Só por curiosidade Enquanto cai a conquista, deixa eu fazer o porteiro aqui Antes de pausar o vídeo Espera aí, gente Pronto Pronto Agora Eu poderia fugir louco em área ali Já que eu não sei até quando eu vou poder usar as skills dela Eu também não sei se posso matar tudo Mas vamos esperar primeiro eu ver se posso matar tudo Antes de eu gastar as skills psíquicas dela Então pode tirar aqui Não vou gastar pd com isso que não vale a pena Mais um Talvez eu não gaste esse ultimo ponto Porque eu consigo dar 4 de dano de choque Tá com 8 de vida Tá com 8 de vida? Pera aí 8 de vida, ok Só passar a D Se você der um tiro, ele fica com 4 de vida Se você der um tiro, ele fica com 4 de vida, né? Tá, deixa esse com 4 de vida Vai no outro Talvez você mate os dois Na verdade Tem 3 pontos de ação ainda 2 tiros Vai dar exatamente as ação certinha 1 tiro 2 Caralho Calculado, velho Nunca deu tão certo Eu tenho sanctificado meus rams Hummm Vamos chegando aqui agora Olha só A manutenção também tá no limite aqui, né? Eu recarreguei porque o jogo não quer recargar sozinho Embora toda missão funciona assim Essa aqui especificamente Pra te mudar ainda mais não funciona É, tá um pouco complicado Tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Só um pouquinho Se eu entrar pelo portal De lado aqui Será que vai revelar coisa? Teoria não, né? O bicho tá na frente do portal É que eu tô no meio do container Não vai revelar coisa Show Agora vem pra cá Como que revelou, velho? Não faz nem sentido isso Como que revelou, cara? Não faz sentido, mas eu literalmente passei correndo agora com um cara aqui, velho Que andou mais ainda Que andou ainda Nossa, velho Não tem nenhum sentido Estão prontos Estão prontos Estão prontos O que é isso? Apenas que o louco dela só funciona um turno Vai apanhar muito até Repassar isso Não vou desabilitar ele nesse turno porque senão ele não vai usar o ataque nos inimigos, então vou tirar a armadura de todo mundo Que é o que dá pra fazer Aí você pode até atirar aqui agora Sir Torres Eu já gastei os 3 pontos de ação no ultimo Magalha Só se eu gastasse seus pd pra dar pontos de ação pra ele e tentar matar por mais algumas coisas Esse bicho que eu acho que não apareceu ainda não, vai carnar por aí Refrague uma explosão em uma área de 6 causa 3 de dano Isso aleatório a 100% um turn Os inimigos recebem cura 2, mutação e premia armadura Aliados dentro de uma área de 3 recebem menos 1 de dano de ataque no alcance Essa cidade está imune a todas as aflições Tá A área de 6 Não fala que você tem alcance, então acho que é só em volta dela Imagino eu Será que eu consigo usar outra tempestade se eu der ponto do zoom? Em teoria sim né Seja e descreve, irmão Aqui Ah não dá porque é uma vez por turno né Aí é triste Então eu prefiro que você solte só um Rai nesse teclin Eu sou o Imperação Me conquista Diga pra mim Minha 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 Me reforço ai Esse status louco Esse status louco Me deixa louco Boa garoto Isso ai velho Tem duas flantes dessa aparentemente Que cura Uau Eu sinto que o inimigo Converte o seu pior Eu sinto que o inimigo Converte o seu pior Ai velho Como é chato isso Será que eu consigo matar essa planta nesse turno Se eu desabilitar o Threadnought No seu serviço Talvez Talvez Muito talvez Minha sangue Estou concentrada Eu estou concentrada O Banir Não é uma função A gente já tentou isso Então Banir Onde Fundo Vem para o seu Apenas 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 A questão é como que eu vou fazer isso, vamo lá Tem que ser nos mínimos detalhes aqui Tô quase em ponto de determinação, mas é por uma boa causa A gente faz o seguinte, vem pra cá, vem pra cá Para atrás dele Não tem como usar o negócio de martelo, a menos que use o negócio que dá Aumentado, né? Dá mais um PD Nossa, vai gastar 5 PD pra fazer isso? Vambora, velho Ainda é como se eu tivesse muita opção Agora usa a mão de martelo Mas ativar arma corpo a corpo Assim ele não pode bater em mim E eu pego a semente aí Toma Toma E... Eu tô com medo dele explodir Acho que não pega aqui nela, velho Eu espero que não Eu sou sua abertura Eu sou sua abertura Eu sou sua abertura Meu foco me pergunte Bem Eu estou aqui para ensinar Nós somos a amertura Nós somos a amertura Sério que pega nela, velho Afermível É, minha senhora não tem muito o que fazer não Esse bicho ele é quebrado Só lamento aí Até te daria um ponto de ação para te tirar daí Mas se realmente não dá Vamos lá, espera aí Oh Sim Se você tivesse ponto de determinação seria o melhor dos mundos, velho Para eu banir aquela outra planta ali, a gente precisa de... não fala quantos Acho que é munição então Acho que é munição então Mas vem até aqui que eu acho que não pega o ataque dela Mas só pega todas as plantas do lado A planta de longa alcance eu não tô vendo nenhuma aqui Ainda acredito que a gente esteja de boa Vem até aqui, vai só pra garantir Sim, sim No caminho Me desculpa Melhor Ele podia explodir o portal Outro ritual falha Acho que faz sentido Tem como trazer o bicho de um portal se não existe um portal Tu é errado Que essas plantas não tem alcance pra me acertar, por favor Zona perigo É um excesso Ok Sim, comandor? Está sumindo a barra de vidro dos bichos Deixa eu ver a barra de vidro dos bichos O que? Sua ordem? O que é sua vontade? Dormar Você vai desligar? O Lufocus me falha Enfim Queria começar o ritual nesse turno Ver se possível Eu estou aqui para salvar Seja e destrua, irmão O que resiste as minhas ruas? O que resiste as minhas ruas? Abre, fia Para o trono de rosa Abre no target Para parar de perder tempo Para parar de perder tempo Eu vou mandar ela já aqui Quando eu começar o ritual Você tem que manter a força da mona Se eu derrubar, tudo está perdido Pela senhora Eu vou fazer o possível para você não morrer Estão prontos Onde eu, meus irmãos? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? É, vamos lá Agora Bem que você perde a visão da panda aqui de cima Bem que você perde a visão da panda aqui de cima Uma célula para frente Uma célula para frente você tem a visão dela Tem dois caras de rifle lá né Tocam os amiguinhos Desculpe Por quê? Mas o que? Não, o que? Mas o que? Um vai fazer com o que? O que é a alma? Eu tenho certeza que a vida não vai mudar Eu tenho certeza que a vida não vai mudar Muita mais Ruim! Toma aí um tiro de reação. Tira a minha fúria. Eles vêm para a minha fúria. Eles vêm com a minha fúria. Sacerdote, hein? Pelo menos ele está do lado do explosivo ali. Isso é mais chato que vim o reforço todo turno, né? É mais chato que isso. Tira a minha fúria. Em ordem. Praia o empereiro. O que é a sua vida? Esse tentáculo ali é inofensivo para mim nesse rosado momento. Não tem como fazer nada para me machucar. Então... Estou com ele. Apenas só. Estou com ele. Em bloodshed nós nos salvamos! Então tá bom Eu estou enfraquecido então não está dando dano suficiente para explodir o negócio ali do cara Espera ai, só alcança até... Deu o critico mesmo Sim, venha Talzum tem 3 de armadura né cara Dá para você vir até aqui mais ou menos Explodir esse negócio aqui A parte boa é que eles dão para mais longe da gente A parte boa é que eles dão para mais longe da gente Qual é a sua vontade? Eu tenho santificado meu caminho Não estou entendendo Plática de dano A coisa não está certa aqui A barra amarela que aparece na vida dos bichos de vez em quando é o critico que pode dar dentro do critico amarelo Entendi Cover? Mas ele nem está em cover Que cover? Ah só se que estiver pegando na verdade Para o seu serviço Dá para dar um porradão melee ali nele Para tirar a atenção da Inquisidora Minha dor é você Eu estou aqui para servir Praticamente tudo para fazer Vamos lá Não dá nem para usar o negócio Vai acabar no próximo turno Aí eu posso voltar as armaduras pelo menos Aqui está triste o negócio Você pode ir para cá Sir Torres Aí você ignora o cover dele Aí goa Opa Tocou uma pessoa ali Falta do juiz Falta ali ó Falta ali O cara caiu Deram o carrinho dele Do nada Seu ordem Siste o meu rei Amunição amarela Amaneu Dolmar Ok Se a gente for lá agora Estou sempre por um crítico assim muito Muito bom Talvez até de pra tornoar depois mas acho muito improvável. Então vamos dar bala. Acho que a distância do dano e o cover são muito mal destacadas. É complicado. No céu! No céu! Descubra aquela putra! Falei! Falei! Mais das minhas minhas de Prega de Deus! É muito mal feita, em questão de level design, sinceramente. Porque se os caras vão ficar jogando o reforço o tempo inteiro depois que você começar a fazer o ritual, pra que você precisa ficar jogando o reforço o tempo inteiro quando você chega na missão, né? Não faz nenhum sentido isso. O que é a sua arma? Obrigado, brother Knight. Estou pronto. Eu estou aqui para vender. Seus ordens. Deve sair. Como você comandou. Eu vou santificar minhas ramas. E agora... É para a gente não ter que executar com os Surtos aqui. Mas está sem munição, então vou ter que executar com você. Eu teria que vir até aqui, para conseguir acertar o cara, em teoria. Você tem dois tiros de munição. Para o Emperor! Vamos lá. E agora a gente vem aqui, executa. Glória para Zephos! E aí vem para cá, porradão. Porra! E aí vem para cá, porradão. Ahn... E aí vem para cá, porradão. Vamos lá... Justiça! Meu ataque é sempre pronto. Amém, irmãos! Agora o meu alvo é sacerdote chato aqui. A sua arma não consegue ignorar a cover, né? Então vem até aqui. Dá uma carinha mesmo. Beleza. Beleza. Preciso para recarregar aí, já que você está de boa. Reloadado! E eu não tenho tempo. É muito bom usar esse bastão aí, ficar usando essa edge de protetora automática. Por tudo. É muito bom fazer isso. Nunca falta armadura para o cavaleiro. Zona de peri! Avança com a impuridade! Veja os heróis do Nurgle! Avança com a impuridade! Tomei um HALIS aqui! Patético! Ai, machuca! Agora vou salvar o Zoom ali. Aguenta! Ataque me lida esse empesteado com um vulnerável é foda! 4 titãs! Ok, vem pra... Fica! Aproveitar o disparo de apoio ali que a gente tem, do Heller! Tomei minha bela! Eu estou aqui para salvar! Eu sou Zana! 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 Vou explodir essa planta aqui só de... Para ela não ficar me atacando mesmo, porque provavelmente vou ter que ocupe um pouco espaço da direita aqui. Abre o fogo! Aproximadamente. Vengeance. A fortaleza vai vir. Eu senti o inimigo converte. Maravilha! Três longos turnos ainda. Eu estou aqui para servir. Como seu serviço. O que é o seu caminho? 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 O que é o 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 caminho? O caminho? Ainda não consegui ver o que veio de reforço Adoraria Mais um destes caras ta brincando comigo 3 sacerdotes já Pra que tudo isso mano Vai fazer uma missa aqui? At seu serviço Unleave-me Aqui Quase Quase Que é um problema mais imediato pra cuidar Aí Isso aqui da pra vir aqui dar um porradão Dá pra teleportar, dar um critico e desabilitar a arma Não pera Mão de martelo gasta dois negocios Então eu tenho que fazer tudo na mão de martelo Pra desabilitar o sopro dele Que essa é a cabeça dele Enxurrada corruptora Não ia dar pra teleportar essa mão de martelo Eu tenho que meditar Mão de martelo Vamos juntar nesse comédia aqui Esse daqui Expurgar Espurgar Centro de armamento e ignorar a cobertura Acho que eu vou usar em Pra tirar o dano da distância deles Embora que eu não full cover Então Não me atrapalha muita coisa Ou eu posso ficar tirando a armadura dele pra executar ele depois É Eu vou fazer isso Eu preciso sanctificar minhas ramas Faz um tiro Próximo tiro é pra executar Próximo tiro é pra executar Sim, comandor O ferro brilha Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Comandor Não tem inimigo na área Otário, você vai matar quem? Não tem muita diferença Comandor 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 Ataca Isso foi o seu último sonho de Bárbaro. Ainda bem que seu portal é muito resistente, cara. É isso aí, né velho? Meu ritual está perto de mim. Fica no seu trabalho. Vamos voltar um pouco mais tempo, irmão Knight. Um pouco mais tempo e nós ganhamos! Estou aqui para servir. Bem, então vem para cá. Agora acho que estou sem munição, né? Eu não queria desperdiçar essa chance de executar ele, velho. Mas, infelizmente... Acho que não tem o que eu posso fazer quanto a isso. Vamos lá. Foda, esse tiro de apoio não dá o dano da arma, cara. Não ia dar o dano da arma. Minha arma dá 6 dano. Eu tiro com o apoio e dá 2. Eu acho que ele quer o momento dele ali, gente. Que ele... Primeira atuação dele na vida dele, ele quer o momento dele para ele morrer dramaticamente, né? Então... Está roubando mais tempo de câmera aí que os outros, né? Acontece. Normalmente temos os vilões estrelinhas aqui mesmo. Fica à vontade aí, cara. Quando você quiser eu vou tentar tomar maio aqui, velho. Fica à vontade aí, tá? Qualquer momento, hein? Qualquer momento, hein? Qualquer momento. Muito bom! E aí, o que eu falo da minha vida agora? Muito bom! Acho que vou ter que reabrir o jogo. É, eu vou reabrir o jogo. Eu estou tentando, não aparece nada. Não aparece nenhum menu de pausa do jogo. Pior que nem crashou o jogo, está rodando, tá ligado? Mas o cara está ali, para sempre morrendo. Estou abrindo o gerenciador de tarefas para reabrir o jogo. Chaos Gate. Foda, só que a gente está aí quase acabando a missão, os inimigos apelam para bugar o jogo, velho. É, para no meu turno. Então, vamos lá. É... Minha plena está pronta. Eu tinha vindo para cá. Eu estou com você. É atirado um reload. E... Ah, primeiro, eu tenho que dar o tiro aqui. Para ativar o tiro. Disparo de apoio. Eu tenho santificado meus rounds. Novo nem dar relamp agora, porque, sinceramente... Se bem que meu tiro dá 4 win de dano, né? Meu relamp agora dá... 4 win de dano também, incrível. Então, não faz, né? Para o empírico! O empírico será morto! Ele será morto! Seis de dano! Os empíricos são mortos! Os empíricos são mortos! Se a arma dá seis de dano e o cara tem cinco de vida, deve ter que morrer! Por favor, sem morrer dramaticamente agora aí, sacerdote, tá bom? Sem gravar meu jogo aí! Eu sou o Wrath de Zyphus! Eu estou aqui para servir... ... os empíricos! ... os empíricos! Estou depenando aqui! Está sem cabeça e sem cajado! Veja os empíricos, irmãos! Em teoria acaba nesse turno Vamos lá Toda o dia é esse bicho O Zul não aguenta mais tomar vômito na cara Ele vem Avengers Apenas o outro Apenas o outro O outro O outro É vulnerável O delineário É muito legal O outro O outro O outro Taca fogo nas coisas Você fez isso Inquisitor Não Nós todos temos Uma espalda inaposável contra a escuridão Ok, Hector? Não tem nenhum problema mesmo Deixa eu falar Estou tendo esse erro aqui no jogo Eu já joguei o jogo antes Posso jogar agora Por causa desse erro tal Já tentei isso 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 Já tentou isso? Quando eu literalmente falei que já tentei isso É meio foda É só esperar algum patch aí E torcer para que eles arrumem isso aí Sem querer Sei lá o que eles fizeram no jogo Ok, muito bom senhores Até que esse time aqui foi bom mesmo Nossa, deu uns sementes da rosa Marca de prata Agora eu mandei matar vampiro Resiliência na fé Armadura tier 5 Interessante 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 Crâne Enunciador Gra 1 Atacos explosivos Imagem 3 a 10 Causa enfurecido Ah, já atacou o servo crâne Glória da brandura Eu preciso realmente desse tipo de arma aqui Paladino Finalmente Um paladino Caralho Finalmente apareceu um cara Que luta Vai aparecer um cara desse 10% de crítico Acho que vou pegar só esse daqui O servo crâne Não gostei muito não Ah, vou tocar com o cavaleiro Calma aí velho Eu vou tirar aqui É... Acho que vou tirar esse Chapline aqui Eu já tenho chapline Eu não achei tão bom a classe do chapline velho Mas o resto aqui todos eles são muito bons Então Eu vou tirar o upgrade aqui que eu esqueci É... Um choque É bom Penetregar armadura Mais 2 de PD máximo É interessante Você pode teleportar também né Essa reação da Edge aqui seria interessante 25% de chance de ganhar 1 PD a usar a habilidade de carga da distorção Carga da distorção Carga da distorção é... Do grito psíquico? Da tordoamento é bom esse aqui A tordoamento ajuda bastante gente Cadê o paladino? Prova! Prova! O urx de Gersasora encerra o turno É... É... Bonitinho O nome dele tem que ser Daniel Paladino Tu não sabe O meme é Daniel Paladino Daniel Paladino aqui na minha frente Vamos ver as habilidades dele Por enquanto ele só tem Determinação do Imperador Talvez um cavaleiro para dar 2 PD Um... Mais 2 de armadura normal E de protetora Tem mão de martelo Que os outros também tem Presão implacável Para recuperar a PA Para bater corpo a corpo Apenas na morte Acho que é o único dele Quando ele sofre ferimento crítico Cancela o ferimento Restaura os PVs atuais dele a 1 Ok Ele tem o choque do bibliotecário Furo ancestral Dispare um ataque de dispersão Com arco de 45 Uma distância de 5 Causa 6 de dano Armas arcanas Resal... Saibos que... Resalurei toda a munição Ao vez de um cavaleiro De qualquer distância para conseguir ele Mais 1 de dano Por 2 de munição É... No próximo ataque de longo alcance É... Interessante Mas acho que essa fúria ancestral Me chamou mais atenção Só que eu vou pegar esse que já aumenta seu PV... Ah não, na verdade eu vou subir level Desculpa, eu vou pegar level Vamos sair desse inferno de lugar agora? Assim que der eu vou reparar a nave ali Tá precisando Três novas missões... Ah não, não Acabei de fazer uma dessas O jogo... O jogo... O jogo... Pelo amor de Deus, cara Não dá, cara Que isso? Acabei de fazer uma missão dessa, velho Duas horas por causa da missão dessa Vai mandar toda hora uma missão dessa agora? Mas não é divertido isso, cara Que bagulho chato, velho Três dias Sei lá se dá tempo Foda-se aí, pronto Resolvido o problema Preciso de um servidor para reparar o negócio aqui Oh, é tão da hora, velho Alert! Vescelos inimigos viajando em um padrão inusual Maneuvers evasivos? Não é uma tática de tática do guarda de morte Os planetas vox-coms são amigas com rituais Uma distração Comandante Há algumas falhas que trabalham debaixo Nós devemos chegar ao surfeita em uma vez Eu acho que é um grande perigo, né? Estou com o cavaleiro disponível para mandar quatro cavaleiros de novo, velho Está ficando chato já isso aqui Agora além de ter que me preocupar com essa missão chata Tem que fazer essas naves toda hora Ah então, perdi item Provavelmente também Ah, vai pro planeta Foda-se Teleportarium está em alerta Ah, prognosticais inativos Já estava Lança essa merda aí, velho Você acha que eu dou a mínima? Explode tudo! Porra Ah, se foder, mano Ah tá! Ah, só tchau! Ah, tá! Ah. 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 Ah! Ah! Ah Ah Abertura 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 A vila entre os mundos era assimilamente linda Conclusão. As condições que trouxeram o Supremo Grandmaster no mundo do craft world poderiam ser recreatados Eu suspeito que as estouras que atravessam este sector podem oferecer um candidato potencial Uma recomendação astute, Hector. Estou impressionada Comandante, devemos sete o curso para a estoura mais próxima e analisar as condições necessárias Não tem condições não Eu acho que essa nave é o Uber Vai para onde quiser, a hora que quiser